Aleluia, queremos agradecer por esta palavra Os louvores que já foram cantados Não sai daí, tem muita coisa ainda boa da parte de Deus para a tua vida Quero também agradecer também, irmãos Uma bênção que o Senhor nos concedeu Tem irmãos de Portugal que estão nos informando aqui, nos assistindo Deus abençoe a cada um Também já agradecendo ao nosso pastor presidente pela confiança Nossa coordenadora, irmã Judite Também ao pastor aqui do setor, pastor Anísio Francisco E a sua digníssima esposa, irmã Ziza Irmãos, eu quero agradecer bem rapidinho Porque queremos ouvir Já agradecendo aos irmãos que vieram de Camaragibe Ao pastor Elis de Anay Quando eu telefonei para ele Ele nos ajudou mandando o irmão Mário, a irmã Patrícia E também o nosso irmão Jordão Daqui a pouco também iremos ouvir o nosso irmão Jordão e a irmã Patrícia A irmã Daniela também por estar aqui Irmão, bem rapidinho eu quero agradecer Pois vai fazer um mês Que o meu filho, ele teve uma gripe muito forte E por intermédio de um sorvete que ele tomou E depois no outro dia ele tomou também uma chuva muito forte Ele pegou um pouco de resfriado Tomou as medicações E isso foi na quinta, na sexta Na sexta-feira eu fui atender um convite Na Rede Brasil, o Círculo de Oração E quando a gente ia saindo dali Irmãos, eu tinha recebido um convite Para passar cinco dias na casa de uma irmã lá em Aldeia E fomos, depois que ele chegou na casa Ele falou para mim que estava sentindo muitas dores no corpo E eu disse, mas meu filho Se você tivesse falado de lá mesmo A gente tinha voltado para casa E passou a sexta-feira, no sábado Ele ainda amanheceu muito doente Resfriado Para nós era como resfriado, né? E passou, quando foi no sábado também Meu esposo resfriou E aí quando era para a gente voltar na terça No domingo à noite Eu telefonei para o meu dinheiro E pedi para que ele fosse nos buscar E quando chegamos aqui no domingo à noite Na terça-feira A irmã Josefa telefonou para mim desde já Quero mandar a paz do Senhor também E agradecer a ela pelo honroso convite De estar aqui com as irmãs hoje Neste trabalho E a gente veio para o Círculo de Oração Aqui na terça-feira E na quarta-feira também viemos para aqui à noite Na quinta-feira já amanheci também Arreada Com muitas dores no corpo Também um pouco resfriada Devido ao ar-condicionado Eu sou muito alérgica Então no lugar de C1 ficou 3 3 Todos 3 resfriados dentro de casa E aquilo foi me preocupando Eu pedi para minha filha não ir em casa Porque a gente não sabia o que era E como a nossa neta Quando ela chega sempre nos agarra muito Nos cheira muito E eu disse a ela que por causa de Mirella Ela não fosse E passou, irmão, a quinta-feira Na sexta-feira à tarde O meu esposo Ele começou a ficar febril E a gente começou a ficar um pouco preocupado Passou a sexta-feira Sempre quando dava 5 horas da tarde A febre chegava E a Daniela ficou preocupada E disse Mãe, a gente tem que levar Paiinho para o hospital E eu telefonando para uma pessoa Que é enfermeira Ela disse Olha, a situação aqui no hospital Está pior do que você ficar em casa Então o que vocês puderem fazer Para cuidar em casa Se ainda está só com resfriado Fique em casa Porque aqui O caos está sério no hospital Para onde vocês for E se ele chegar com febre É outra preocupação Porque vocês vão ter que deixar E vão ter que ir embora Então Passou o sábado No domingo, irmãos Era quase 5 horas da tarde Eu cheguei na sala Meu esposo estava muito vermelho E quando a gente colocou a mão Sobre a cabeça dele Era muita febre O meu filho Ele ensopou Daniela tinha ido lá Com o meu genro Ele ensopou uma toalha E colocou sobre o seu corpo E a febre não cedia A gente dava medicação de pirona Que ensinaram a gente Xarope A febre não cedia E chegou 6 horas da noite Coloquei alguma coisa Para ele se alimentar Ele não se alimentava Muito pouco E eu dizia Se você não se alimentar É pior A situação vai ficar mais difícil Irmãos Eu fiquei um pouco preocupada Depois que ele saiu ali Da janta Voltou novamente para o quarto Com muita febre E eu fui para um vãozinho Que tem lá na minha casa Assim atrás Tem uma cadeira de balanço E eu comecei a conversar Com a irmã Patrícia E eu disse Que eu estava preocupada Porque o meu esposo Estava com muita febre Já tinha dado Várias medicações E a febre não cedia E naquele momento Irmãos Que eu estava telefonando Com a Patrícia Eu estava dizendo adeus Eu disse Deus Já demos todas as medicações E a febre não cessa Eu não sei mais o que fazer Irmãos Como uma voz nítida Isso é para quem crer Glória Aleluia Aleluia Como uma voz nítida No meu ouvido Falou assim O remédio Está nas tuas mãos E quando eu olhei assim Aquela voz falou O meu coração A oração Glória Glória Se o remédio da terra Não deu jeito Eu quero te dizer Que tem um remédio Chamado oração Que vai dar jeito Nesta situação Nesta tarde Glória Exaltado é o nome do Senhor E de repente Eu telefone Eu disse Patrícia Eu vou desligar aqui Um pouquinho Que eu vou orar Por Marcos Ela disse A senhora Ora daí Eu oro daqui Cheguei no quarto Passei pelo meu filho E ele disse O que foi mãe Eu disse Eu vou orar Pelo seu pai E quando eu entrei No quarto Ele estava com muitas mãos Era muita febre Todo vermelho E eu cheguei Para ele E disse Eu vim orar Por você Você quer que eu ore Ele disse Quero Eu disse Você crê Que Jesus pode curar Ele disse E creio Glória seja Dada ao nome De Jesus Irmão Naquele momento Aleluia Eu convidei O Espírito Santo O homem chamado Jesus Aleluia Que chega Num momento Mais difícil Quando a gente Pensa que tudo Está perdido Que está tudo Fechado A gente olha Para cima E de imediato Ele manda socorro E eu levantei A minha mão Para o céu E disse assim Deus Esta foi a minha oração Pelo poder Que há No teu nome Olha Deus Este vírus Está assolando A humanidade Eu não sei O que é que Meu esposo tem Ele está com febre Mas olha Jesus Vai visitando O Senhor A cada um Desta localidade Os irmãos De perto De longe O de cada lado De frente E o de trás E tem mais Jesus Na minha casa Há o sangue Do cordeiro Os umbrais Da minha porta Tem o sangue Do cordeiro E pelo poder Que há no teu nome Esta enfermidade Não tem poder De entrar na minha casa Irmãos E quando eu clamei Assim Pelo sangue De Jesus Faltou a minha voz A voz Ela sumiu Fiquei entatalada Eu nem falava Nem respirava Nem mais nada E eu ainda ouvi Quando meu esposo Mesmo fraquinho Ele disse Levanta as mãos E quando eu levantei As duas mãos Irmãos Eu disse O sangue De Jesus Tem poder E não é que o sangue Dele tem poder Mesmo Tu crê Nesta noite Que o sangue Nesta tarde Que o sangue dele Tem poder Para libertar A tua alma Aleluia Glória a Jesus Você está enfermo E a tua enfermidade Você que ainda não aceitou Jesus É pior Do que o Covid-19 Que é o pecado Mas Jesus Já está com ele Aleluia Com você Nesta tarde E está dizendo Eu quero libertar A tua alma Aleluia E naquele momento Meu filho disse Mãinha Corre E quando eu corri Irmãos Para o banheiro Eu coloquei Como uma gosma Para fora E eu quero te dizer Que a partir Daquele dia Foi-se embora Enfermidade Foi-se embora Febre Não sei se era Covid-19 Uma coisa Eu sei Que o Jesus Que me curou O Jesus Que curou Aquele homem Que estava 38 anos Na beira do tanque Esperando que alguém Ajudasse E quando Jesus Chegou Que mandou Que ele andasse A Bíblia diz Que os judeus Perguntaram a ele Olha Hoje é sábado E não é lícito Quem é curado Pegar sua cama E andar Ele disse Eu não sei Eu só sei dizer Que o Jesus Que me curou O homem Que me curou Pega tua caminhada Então eu quero te dizer Como aquele homem Não sei se era Covid-19 Ou não Mas eu quero te dizer Que Jesus Chegou Com saúde E estou aqui Para dizer Que ele é grande Vamos adorar o Senhor Logo após Irmão Jordão Também está com oportunidade Aleluia Ele está aqui Recebe virtude Recebe poder Aleluia Glória Jesus Como é que está O mar da tua vida Jesus está chegando aí Pressão alta Diabete Jesus tem um controle Controla Jesus Entra Entra Ele quer fazer morada Ele está dizendo O coração é duro Mas eu tenho A ferramenta Que quebra Nada Glória Me fará cair O barco é pequeno Eu tenho que Prosseguir O mar revolto As ondas Crescem O cais está longe Estou quase A naufragar Mas Jesus Aparece E me diz Filho meu Estou aqui As ondas Crescem Devido ao Vendaval O barco é Pequeno Vence o temporal Pois sei que estou Acompanhada De alguém Jesus Cristo Meu bem Está comigo Não temo Perigo Pode o mar Se agitar As ondas Revoltas Querer me Afogar O vento Impetuoso Em meu rosto Soprar Estou firmada Na paz Na presença De Deus O mar É gota D'água As ondas Também O vento Se acalma Temporal Não vem mais Posso alcançar Ou cair Sente Sente Jesus Entrando aí Vai lá Entra Entra Jesus Vai acalmando Acalma Jesus Aleluia Quando Te sentir E sem paz O mar da vida Quer te Dominar O sol Causticante Castigo Te traz Te abrigo Em Cristo Convida Ele Em teu barco Entrar Se é prova De Deus Ele vai Te ajudar A vitória É nossa Em nome De Jeová Pode o mar Se agitar As ondas Revoltas Querer me Afogar O vento Impetuoso Em meu rosto Soprar Estou firmada Na paz Na presença De Deus O mar É gota D'água As ondas Também O vento Se acalma Temporal Não vem mais Posso alcançar O cais Escuta E os discípulos Aproximando-se Despertaram Dizendo Senhor Salva-nos Que aperecemos E Ele Lhe disse Por que Têm Meis Homens De pouca fé 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 Jesus quer ver fé Olha As ondas Atendem Ao meu mandar Sossegar Seja A encapelar Do mar A ira Dos homens O gênio Do mal Tais águas Não podem Analtregar Que leva O Senhor Rei dos céus Em cima Vós Todos ouvem Ao meu mandar Ai Sossegai 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 O Senhor O Senhor Firmada Na paz Na presença De Deus O mar é gota D'águas Ondas Também O vento Se acalma Temporal Não vem mais Posso alcançar O cais Que homem é este Que até o vento E o mal Obedece Não é sábado Não é lícito Que tu leve a tua cama O homem que me curou Ele disse Toma tua cama E anda E eu andei Jesus vai dar ordem Ele vai chegar aí Se tu crer Diz amém O nosso irmão Jordão Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Estamos gratos ao Senhor Irmãos Tem irmãos da Argentina Da Holanda também Escada Cabrobró Irmãos E louvemos a Deus Tem mais de mil pessoas Nos assistindo ao vivo Toda honra E toda glória Seja dada ao nosso Deus Não sai daí Deus ainda tem coisa boa Pra tua vida Glória Depois do irmão Jordão Nossa irmã Daniela Também já louve ao Senhor Aleluia Amém Amém Amém